Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. E hoje com o doutor Michel Matias Vieira, que é médico psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Edivaldo. Obrigado. Eu que agradeço. Com certeza vai ser enriquecedor todo o conteúdo que o senhor vai passar aí ao longo do mês de setembro, que é nós. Pra mim também, pra nós. Doutor, os grandes pilares aí de saúde mental. Como ter uma saúde mental em ordem hoje em dia? Vamos começar com o básico. Tá. Nós podemos pegar uma linha temporal da pandemia, por exemplo. A pandemia aumentou em 40% a procura por serviço de saúde mental de qualquer nível, seja ambulatorial, seja em termos de internação. E a gente tem as mais diversas afecções. Começamos principalmente pelos transtornos afetivos, casos depressivos, ansiosos, quadro de transtorno bipolar. Esses casos aumentaram sobremaneira. Eles foram ajudados, essa procura foi assodada, não só pela maior incidência em si, que é quase que uma segunda pandemia, como pela maior informação. As pessoas se informam hoje melhor sobre esses casos. E as pessoas, elas vão com menos preconceito procurar o profissional de saúde mental, não só o psiquiatra, psicólogo também, às vezes o terapeuta ocupacional, o terapeuta holístico. Quaisquer desses profissionais hoje são procurados com mais desenvoltura pelas pessoas. Antes, era muito comum o pessoal ir pro psiquiatra e não avisar pro parente que estava indo pro psiquiatra. Por medo de retaliação familiar. De chegar na porta e não querer entrar. Aconteceu muito no meu começo de carreira isso. Eu até brincava que eu tinha inveja dos oftalmologistas, porque todo mundo quando vai ao oftalmologista sabe o que é aquilo. Quando vê aquela parafernalha, a gente não tem muita situação. Isso acabou, graças a Deus, ou pelo menos diminuiu sobremaneira. Então, nós estamos atualmente nesse estado da arte. A procura de pessoas que entendem que ter um problema emocional na sua vida, vamos tentar tirar o mental por enquanto, não é denotativo que ela está ficando doida. E procurar o psiquiatra também não é nada comparável a ficar maluco. Eu estou indo psiquiatra, então eu estou doido. Isso, esse preconceito, essa noção errada, é claro que a gente trata de gente psicótica também, mas isso ainda bem que está ficando por terra. Então, vamos separar o mental do emocional. Onde que tem esse divisor de águas? Fundamentalmente, no pensamento, em sintomas de ordem de pensamento e de juízo de realidade. As afecções emocionais, elas são bem mais corriqueiras. Elas podem pegar até um quarto da população. E as afecções psicóticas, elas pegam bem menos, então de 1%. E elas são mais escondidas, porque são mais difíceis de serem percebidas. E as famílias que têm um paciente que tem um quadro psicótico, elas naturalmente o cercam de algum cuidado e às vezes nem comentam. Então, você pode ter um paciente assim em casa, ele ser tratado e isso não cai na estatística, vamos dizer assim. Esse sempre procuraram como psiquiatra, porque não tem muito jeito. Por excelência, o tratamento como psiquiatra, ele começou com os esquizofrênicos mesmo. Os depressivos, os ansiosos, mais modernamente o pessoal que tem síndrome do pânico, mais modernamente ainda o pessoal que tem transtorno de déficit atenção e hiperatividade, eles têm, são doenças que não apareceram agora na humanidade, que existem desde que o mundo é mundo, mas que são codificadas como doença agora. Eu acho que tudo é fruto da informação. Tudo é fruto das pessoas buscarem mais essas informações na internet, com divulgadores científicos, com programas como o seu. Isso ajuda demais as pessoas procurarem profissionais para poder ajudá-las nesse sentido. Certo. E o senhor atende lá no hospital psiquiátrico de Itupéva e hoje com a criação do lar estável, que é um atendimento domiciliar voltado para pacientes com todos os transtornos ou como que é feito esta triagem para o encaminhamento? Até é para todos os transtornos, mas o que diferencia é que a internação na clínica é um momento agudo dentro da vivência da pessoa e da família e que ela precisa ficar, como qualquer doença, quando ela piora, internada para que se tire estes sintomas agudos para que ela possa voltar dentro de um funcionamento social mais abrangente, dentro de uma convivência familiar, no seu emprego, nos seus afetos. O lar estável, ele vem para casos mais cronificados, que são tratados também na esfera do lar e eles vêm para contemplar uma situação que antigamente era dos manicômios, que hoje não existem mais, que era aquelas internações longas, que ficavam três anos, quatro anos, o resto da vida dentro de um manicômio. O movimento da luta antipanicomial foi um bálsamo nesse sentido, ele tirou isso, que acabou virando uma desumanidade, o que a gente quer hoje é que esses pacientes sejam tratados dentro do recôndito do lar. Mas tem que ter uma tecnologia para isso, tem que ter uma equipe treinada para fazer o que era feito numa clínica, para um caso crônico, agora dentro de casa. E a gente não quer que ele fique bem em casa, apenas. A gente quer que ele fique bem nas suas atividades de vida diária, que ele fique mais independente, que ele consiga planejar a sua vida, que ele precisa não só conviver com a família, mas que a família também seja ensinada, entre aspas, a conviver com ele. Por isso que um dos pilares do nosso atendimento no lar estável é a orientação familiar. Ela é tão importante quanto o tratamento direto do paciente. Então, a gente tem quadros mais cronificados, notadamente idosos, que ainda é uma maior parte daquilo do nosso público, vamos dizer assim. Idosos com quadros demenciais, com quadros psicóticos cronificados. Mas isso não impede que a gente atenda também dependentes químicos que eventualmente não podem circular, porque podem sucumbir à tentação de usar droga. E a gente faz a internação domiciliar. Não precisa colocá-lo no meio de uma clínica psiquiátrica, mas ele pode ficar em casa algumas semanas recebendo a atenção da equipe do lar estável. Então, você vê que é uma gama grande de casos. Muito grande. Muito grande. Eu, como leigo, sou leigo de saúde mental, na parte de psiquiatria. Então, com certeza vai ser uma aula para 99,9% das pessoas que estão assistindo. O senhor citou o TDAH. Isso seria uma classificação também de pacientes cronificados? Ainda não. Será? Será. Porque esses diagnósticos que são estabelecidos cientificamente e que há consensos dentro da ciência médica para tratamento, muito recentemente, menos de 20 anos, isso é nada em termos de história para a medicina. Porque a gente ainda está formatando um padrão de tratamento. Todo tratamento de medicina, ele nasce de um padrão. Quer dizer, como é que você dá um antibiótico com a pneumonia? Porque o paciente tem uma gama de sintomas e que se ele apresentar aquela gama de sintomas já pré-estabelecidos, com aquele exame de sangue, com aqueles parâmetros estabelecidos, com aquele raio-x, com aquele... Se aquilo tudo bater, ele tem... É só dar aquele antibiótico. Então, cabe ao profissional de saúde reconhecer esses padrões. O que o TDAH ainda não tem são padrões. Tem muito jeito de TDAH aparecendo. A demência já tem padrões, por exemplo. Todas elas têm padrões. A gente identifica tipos de demência e você consegue a parte... Não que seja fácil, mas você já identifica e consegue a parte daquela esteira de identificação atuar. O TDAH ainda não tem, mas é uma questão de se estabelecer. Não que as pessoas sejam padronizáveis, não estou dizendo isso. As pessoas têm suas particularidades. Mas a patologia tem o seu padrão. Então, agora, por exemplo, uma coisa que não se falava absolutamente 15 anos atrás, o TDAH é um adulto. O TDAH era uma doença de segunda infância e adolescência. Agora, pode ser diagnosticado no adulto. Como é feito esse papel do diagnóstico do TDAH adulto? Eu venho vendo nas redes sociais de pessoas que recebem o diagnóstico, posso dizer tardiamente? Pode. É, tardiamente, mas eu acredito que seja muito diferenciado de uma criança no processo do diagnóstico. Como que funciona isso lá no consultório? O curioso é que porque é um problema que tem aparecido modernamente e, por conta disso, ele já é revestido de técnicas mais modernas, como testagens neuropsicológicas. 50 anos atrás não tinha essa testagem. A depressão começou com um padrão estabelecido muito mais por observação e juntava 50 psiquiatras, imagina a confusão que seja isso, que falavam eu acho num jeito, aí eles tentavam chegar num jeito ali. E esse padrão para a depressão foi aparecer na década de 70, mas ela é estudada desde a década de 20, se tem ideia. O TDAH foi muito mais rápido, porque demorou 50 anos para a depressão, está demorando às 5, quando você tem testes neuropsicológicos já validados. E aí não é qualquer teste. É um teste que precisa ser validado por consenso dentro das sociedades técnicas. Ele precisa ser bem traduzido, a maioria deles em alemão ou francês, tem alguns em inglês. Então, se aplicar isso em português, você precisa ter muito cuidado com aquela tradução. E precisa ver se aquela tradução, assim, não dá para baixar do Google. Você precisa muitas vezes comprar uma prancha do teste, para você poder fazer aquela testagem. Precisa fazer um curso que te habilite a fazer aquele teste. Então, hoje a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que são aptos a fazerem esses testes. Também é uma coisa boa, ele não é exclusivo do médico, que é uma característica também da modernidade do tratamento das doenças mentais. Esse tratamento, Edivaldo, é multidisciplinar. O médico não é mais o centro do tratamento, ele não é nem o chefe da equipe. A gente até é, por conta administrativa, dentro de um contexto de uma clínica, por exemplo. Mas do ponto de vista ético, do papel de cada um dentro do diagnóstico, tratamento e condução do caso, é horizontal. Então, isso é, eu acho muito interessante, porque são vários paradigmas, olhando para o mesmo paciente, isso enriquece. Então, o médico olha do jeito que ele é formado, vamos dizer, para olhar, o psicólogo olha do jeito dele, o terapeuta ocupacional e assim vai. Então, é modernamente o que a gente tem para o TDAH, mas acaba sendo para todos, é isso aí. Tá. A abordagem do autismo, como que é essa abordagem dentro tanto do lar estável e orientação familiar e dentro do consultório? A abordagem do autismo, ela parte também dessa testagem, já é uma coisa mais direta, focada para a infância hoje em dia. Mas também tem autismo detectado no adulto. O autismo é um diagnóstico que está mudando de forma radical. Existem antigos nomenclaturas, epônimos, que a gente fala em medicina, quando a doença tem o nome de alguém, como as râmia, por exemplo, é um epônimo, você tem doenças como a aspergia, o síndrome de aspergia, que hoje não é aceito mais. Ninguém assinou um decreto, ninguém é mais aspergia, então quem era virou o que agora? É uma questão da gente poder entender que o autismo deixa de ser um problema para ser um espectro. Isso é uma diferença fundamental hoje, da forma com que a gente encara o autismo do que era encarado um tempo atrás. Então, é um espectro, imagina 50 tons de cinza, sem trocadilho, então ele pode ser do preto ao branco. E todo mundo ali está em algum lugar de cinza, provavelmente uma tonalidade. Provavelmente a gente não vai ter um autista igual ao outro, o que torna o padrão, aquele padrão que o médico gosta de estabelecer, mais difícil de chegar. Por isso que a multidisciplinaridade é importante no tratamento do autismo, porque o psicólogo lida muito bem com a falta de padrão. o neurologista, de certa maneira, também, o terapeuta ocupacional, também. Mas o psiquiatra ainda não, a gente ainda está mais estanque nisso, mas certamente nós vamos aprender como é que isso vai se divulgar. Mas vai evoluir, com certeza. Vai ter que evoluir. Então, hoje a gente tem um espectro, o que é apenas o começo do processo, em que a gente vai diagnosticar, não apenas para carimbar na testa da criança, se ela é autista, mas principalmente para a gente poder, a partir desse diagnóstico, de onde ele esteja dentro do espectro, definir para ele o grau de suporte que ele precisa. E hoje você consegue definir três graus de suporte, um, dois, três, dependendo do tanto de cuidado que ele precisa receber. Então, ninguém é só autista hoje. É autista grau um de suporte, autista grau dois de suporte, e assim sucessivamente. É, e o acolhimento, né? Eu acho que no grau, independentemente do grau do autismo, ou da classificação, e se eu falar alguma besteira aqui, é por ignorância que eu não tenho conhecimento. Você falou uma coisa tão bonita, que é o acolhimento, uma coisa que às vezes se esquece. Até eu estava esquecendo aqui. Seria o acolhimento familiar, né? Eu acho que a principal dificuldade hoje é o acolhimento familiar. Todo mundo centraliza, lógico, no portador, mas esquece do cuidador familiar. É o desgaste que aquilo traz para a família. E nesse sentido, eu entro lá estável. Porque uma coisa é você levar o seu filho para uma terapia. E aí tem alguns problemas. O autista, ele vai precisar de dois ou três momentos por semana de terapias. Às vezes em lugares diferentes da cidade. Às vezes com terapeutas diferentes. E aquilo para ele, para o autista, que é alguém que precisa muito de rotina, você quebra essa rotina várias vezes durante a semana, até aquilo virar rotina. Dá para entender isso? Sim. Então fica muito difícil. É mais, talvez fosse mais caloroso, para efeito de acolhimento, que a gente fizesse isso em casa, pelo menos no primeiro momento. Depois, óbvio, isso vai saindo. O lar estável chega, neste sentido, com a equipe de profissionais, para desempenhar essas atividades terapêuticas dentro daquele recôndito, daquele local onde o autista exerce a sua vivência inicial, que é a casa. Na verdade, o autista, dependendo da gravidade, como o próprio nome está dizendo, a vivência dele é ele mesmo. Sim. Esse outro lado da mesa para o autista são milhares de quilômetros de distância, às vezes. Ou às vezes até insignificante. Às vezes até insignificante. Pois é. Então, entende que você, quando parte da casa dele para abordá-lo, isso fica mais acolhedor. E também fica para a família, que muitas vezes o que a família quer não é uma receita de bolo de como lidar. É comum ao profissional cair na tentação de tentar ensinar uma mãe a ser mãe. Até mãe de autista sabe mais do que a gente como é que faz para ser mãe de autista. A gente não vai lidar com isso. A gente vai lidar com o desconcerto que ela tem diante daquele problema. de uma criança que, aparentemente, o fenótipo que a gente fala, a cara do autista, muitas vezes não existe. É diferente. Eu vou ter muito cuidado para dizer o que eu vou dizer, mas para a gente poder entender. O paciente com síndrome de Down, por exemplo. Ele basta olhar. Então, a gente se prepara intuitivamente para aquilo. O autista não. Ele até, até a gente entender que ele é autista, às vezes dura 4, 5, 6 anos para esse diagnóstico sair. Ainda é lento. Mas a mãe sempre percebe. Mas a mãe sempre percebe. Ela talvez não dê esse nome, mas ela vai percebendo. E aí a gente cai num outro problema que, principalmente, está acontecendo. E aí não é culpa de ninguém. Eu só estou dizendo que o problema é que certamente vai ser equacionado. Quando a pandemia passou, a gente teve uma pandemia de crianças com atrás de fala. Por uma razão super prosaica. Muita gente usava máscara dentro de casa. E a criança não via o nosso movimento de fonação, porque estava coberto assim. Então, ela via alguma coisa, algum som saindo atrás daquele pano. O que a criança via de movimentos de fonação na televisão era desenho animado. Que não tem um movimento de fonação. Os bichinhos do desenho animado, eles batem a boca ali. Ou então, filmes dublados. Então, não tinha muito a mecânica da fonação para a criança poder aprender, porque a máscara cobria. Só isso fez com que se atrasasse o começo da fala em praticamente seis meses. Essa geração de crianças fala, falou, está demorando a falar mais, seis meses além do que a nossa geração. A minha falou mais rápido ainda. Falta de estímulo. Falta de estímulo. Por que a minha geração falou mais rápido? Porque a minha geração tinha o irmão mais velho que cuidava dos mais novos. Hoje... A casa era mais cheia. A casa era mais cheia. Então, todo mundo estimulava todo mundo. Hoje, você tem um filho e um bebê. E um tablet. E um tablet. Ninguém está estimulando ninguém. E quando chegam os pais para chegar em casa, ou eles ficam no celular, ou eles não falam e ficavam com aquela máscara. Isso fez com que houvesse uma contraposição, de diagnóstico, de atraso de fala com autismo. Então, tudo era autista. Ele estava atrasando a fala, estava irritado porque ele era autista. Então, a gente ainda está terminando esta fase de limpar, entre aspas, o que é o diagnóstico de autismo. Foi o que é e o que não foi um erro de diagnóstico ali. Perfeito. Doutor Matias, eu vou deixar uma pergunta e aí o senhor vai responder depois do intervalo, que é em quais casos as famílias devem procurar o apoio da lar estável? Em caso de suspeita, meu filho talvez seja autista? Professor disse talvez? Porque com certeza essas crianças chegam com muitos supostos diagnósticos feitos por terceiros. Então, depois do intervalo o senhor vai me responder. Até já. Olá, tudo bem com você? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os benefícios do creme Geriaderme AGE da ADV Pharma. Fique com a gente e compartilhe essas dicas. O creme Geriaderme AGE da ADV Pharma é a solução definitiva para o cuidado com a pele madura. Enriquecido com ingredientes essenciais, o creme Geriaderme AGE oferece uma proteção superior contra irritações e ressecamento, mantendo a pele hidratada e saudável. Ideal para peles sensíveis. A fórmula exclusiva promove uma sensação de conforto duradoura, restaurando a barreira cutânea e garantindo um bem-estar inigualável. Com o creme Geriaderme AGE, a pele madura fica mais resiliente, suave e revitalizada. Experimente a diferença e sinta a pele rejuvenescida. Você encontra o creme Geriaderme AGE da ADV Pharma numa farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br Estamos de volta com o doutor Michel Matias. Doutor, eu deixei essa pergunta no ar. Que muitas crianças recebem um pré-diagnóstico, um diagnóstico errôneo por conta de outros profissionais que nem são habilitados. Colocam uma pulguinha atrás da orelha das mães. E a mãe, às vezes, já desconfia que... Ou fica comparando a criança com outras. Como é o manejo da lar-estável? O lar, quando ele recebe um paciente com suspeita, ele faz o processo de diagnose daquele paciente. Em casa, em ser necessário, ou em nossa unidade, se for necessário. A gente prefere fazer em casa porque é de uma riqueza tão grande você ver a criança dentro do contexto dela. Porque você bota a criança no consultório, o mais legal que seja o consultório, ela não vai ser ela. Nem a gente é a gente. Quando você chega pela primeira vez num espaço, você não consegue desenvolver toda a tua particularidade. Em casa, sim. Então, a gente leva o profissional de saúde pra casa que, em algumas sessões, tece o diagnóstico. Às vezes, vai precisar de outro profissional. Às vezes, vai precisar de um terapeuta ocupacional pra fazer o diagnóstico. Vai precisar do psiquiatra. Às vezes, precisa do fisioterapeuta. Porque, muitas vezes, você diagnostica o autismo pelos movimentos que ele faz. A movimentação do menino, da criança autista, ela é muito particular. Ele anda na ponta dos pés, em alguns casos. Não sei se você já viu. Já. Então, isso é pra dar um exemplo. Então, muitas vezes, você precisa do físico. Às vezes, ele nem gatinha. Às vezes, ele não anda, ele só corre. Então, tem essas particularidades e você vai precisar de um processo que, às vezes, dura semanas pra poder ter seu diagnóstico. Então, esse é o primeiro approach do lar estável. O segundo approach, o segundo passo, uma vez diagnosticado, seria trazer pra criança alguns ganhos e alguns desenvolvimentos de desenvolvimento. Por exemplo, atraso de fala. Isso vai ser trabalhado. Atraso na socialização ou perturbação na socialização. Isso vai ser dito. Precisa dar nutricionista nesse ponto. E a gente leva pra casa a nutricionista pra ver como é que a família almoça. Muitas vezes, a família fala, essa criança não quer comer. Aí, você vai ver a mesa de jantar. Isso é muito moderno, nos tempos atuais. Ela não é usada pra nada, a não ser pra colocar a bolsa. Tem um monte de bolsa, um monte de mochila. É um apoio, mas não é um... É um apoio. Mas você não tem o suplá, aquele prato. Não precisa ser nada luxuoso. Mas qualquer... Era comum na sociedade de, antigamente, as famílias se sentarem à mesa pra almoçar. Era um lugar aconchegante. A criança não vê os pais comendo hoje. Ou vê comendo em pé. Aí, você não quer que a criança come em pé. Não, quer que ela se... Mas, então, senta também. E isso, essa orientação familiar é muito importante. E ela é muito mais fácil de ter no contexto doméstico. porque os pais não entendem que o... E eles não têm problemas todos. Eles precisam entender que não é que o exemplo deles é a melhor forma de educar o autista. Ela é a única forma de educar o autista. Então, assim, o autista tem que comer verdura. Você come. Seu filho já te viu comendo alface. Não, detesta alface. Então, seu filho vai detestar também. Porque ele não tem aquele exemplo. Então, a gente tenta dizer... Ah, tem que limitar o tanto de tela que a criança tem. Você chega em casa, você faz o quê? Você conversa com seu filho fazendo isso no celular? Ou você fala, você larga aquele negócio e olha o apoio dele? Então, muitas vezes, o tratamento, a abordagem, ela começa por aí, pela orientação familiar. E a gente tem... Comportamental. É. E a gente tem dentro do lar estável um processo, um projeto só de orientação familiar. Muitas vezes, a gente começa por isso e depois de um certo tempo é que vai chegar na criança para permitir isso. Perfeito. Doutor Michel, Matias, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Suas redes sociais vão aparecer aqui na tela. Ótimo. Lar estável é onde o senhor faz o atendimento, juntamente com o hospital também. Isso. Certo? Então, muito obrigado. Nós vamos seguir com outros podcasts também relacionados a outros assuntos, com certeza, pertinentes a todos. Eu te agradeço muito aos seus ouvintes. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no nosso WhatsApp 11940775391 ou acesse no nosso Instagram arrobaedivaldo.ledo. Eu espero você lá. Até a semana que vem. Tchau, tchau.